Música Hoje o maior problema da Lu em relação a música e a carreira que ela está seguindo é a escola, ela conciliar a escola Nós somos ótimos alunos, assim, a gente é normal, a gente está na média, ninguém é péssimo, mas ninguém também é ótimo, é todo mundo no caminho, certo? Música Hoje eu tenho uma prova de 3 horas, mas são 4 matérias, o que significa que eu não tenho nem uma hora para cada matéria Nossa, onde é mesmo? Eu decidi com a Camila, com a Clarice Eu gosto muito Eu sou o primeiro da prova, porque tem o latim e eu sou o livro em latim Música 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 Na escola em geral, o que eu mais gosto são as pessoas, os amigos que eu fiz lá Uma das coisas que eu mais gosto no nosso dia é nossos momentos random Quando todo mundo dá uma louca porque não aguenta mais a fundação, aí a gente sai cantando e a escola vira um musical O que muda na minha vida em ser cantora já tão jovem e ter que me dedicar tanto É realmente ter que gastar muito tempo com ensaio, aprender, dançar, cantar, tocar, fazer tudo A gente fica triste com isso, sabe por quê? Ela tem que fazer os negócios, tem que com ensaio, não sei o que, não sei o que Aí ela as vezes fala que vai, a gente tá lá e fica esperando e ela, ah não vou mais Música Música Primeiro ensaio quando ter clonadista novo foi diferente, porque não é o Jorge, eu tava acostumada com ele Ele tocou comigo desde que eu era criancinha e tal, igual eu falo Pra estar no projeto da luta precisa de estar muito assim, dedicado, muito certo, muito focado assim nos negócios dela E as vezes a agenda, as vezes choca essas coisas Música Música Eu recebi o convite do Felipe, né, o Felipe Fantoni, que é o diretor musical Foi meio em cima da hora, assim, porque eles estavam precisando de congência de um tecladista E hoje foi o meu primeiro ensaio, inclusive eu conheci a Lu hoje, né A gente fez um ensaio antes com a banda, assim, sem ela, essa semana E hoje eu ensaio com ela Eu fiquei muito feliz com que agora o meu Twitter tá crescendo pra caramba E meu pai, assim, ele fica todo empolgado, ele, Lu, vamos lá, aumentou 3 mil Lu, não sei quantos hoje, Lu, não sei quantos, sabe, assim, todo fofo, assim E é legal, assim, o incentivo do meu pai e o crescimento que tá tendo também, né Vamos ver aqui agora quantos seguidores, ó, 8 mil e 79 Quem mexe no Twitter da Lu é só Lu Na verdade, eu não me relaciono com a internet Eu me relaciono com as pessoas, com os meus fãs, com os meus amigos Por isso que eu passo tanto tempo, eu acho que, eu fico feliz quando eu vejo recadinho de fã Ou então, quando eles mandam um reply de alguma coisa que eu enviei Porque é, tipo, é mostrando o carinho, a atenção O Twitter também me rendeu várias amizades Eu conheci pessoas de outros lugares, de onde eu não imaginava E aí, Lu, como andam as coisas? Tô indo bem Tô falando com a Nanda E a Nanda é muito interessante porque hoje ela é uma das minhas melhores amigas Eu conheci ela pelo Twitter, ela me mandou um recado super fofo Eu falei, ah, vou, sei lá, vou responder essa menina E ela foi muito fofa comigo, foi, tipo assim, tudo indo, sabe Aí ela me mandou o telefone dela, falou, Lu, me liga Aí eu, tá, né, vou ligar Aí a gente virou muito, muito, muito amiga E aí chegou o meu aniversário, eu falei, Lu, vem me visitar no meu aniversário Ela falou, tipo, eu fui, meu Deus E aí, a gente se conheceu Eu lembro que uma vez a gente estava conversando E ela, ah, Lu, porque você tem que aparecer em entrevistas E não sei o que lá, não sei o que lá Toda empolgada, né Porque eu nem tinha começado, sei lá, aparecer em nada, assim Aí ela chegou, ligou pra diretora de uma revista de adolescente Começou a conversar com a mulher, assim E no final a mulher me ligou assim Olha, eu descobri que sua história é muito interessante Eu quero fazer uma entrevista com você Uma fã sua do Rio Grande, de Campo Grande ligou aqui e tal Aí eu, Nanda, foi você que ligou Olha, ela posta aqui Are you ready to bounce? Cause I am Porque na casa dela, quando eu fui pra lá Ela tinha acabado de lançar o vídeo bounce Bounce, just bounce Sem nome de YouTube É do Jonas Aí a gente veio pra lá, ela não assiste esse vídeo Aí o tempo todo a gente ia cantando hush, hush e bounce Aí, tipo, bounce vai sendo o que? Nanda, o que você tá fazendo? Não, eu quero Ouvindo o CD do Nick Jonas, galera Ela tá freaking out, literalmente A Nanda é a pessoa mais apaixonada pelo Nick que eu conheço Sério Aí meu pai deu o CD pra gente e ela tá pirando aqui Pronto, amiga, pode ir pra ir Porra, eu esqueci de filmar a sua Eu não sei Amiga